Música Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico de Rosário declara Governo sem a menos número de desemprego e te moleste, lhe use a formação da jovem cera. Alarico de Rosário Hato, que está o Né, Bainira participa em programa Grande Entrevista Segunda Semana Né e Estúdio do Izemembe Boradili. Governante explica durante o CFOPE facilita a formação da jovem cera e a área oi oin e o centro de formação hiracnebe existe. O resultado da pesquisa, a pesquisa é de agora, mas a pesquisa é de 11% desemprego. O que a gente tem que dizer é de fato, a pesquisa é de um emprego e oi ossobem cera para o serviço. Também o que a gente tem que dizer é de papel do CFOPE nhano, lhe use a formação, o plano do CFOPE nhano, a estratégia do CFOPE nhano, oi usaba futuro, onde a gente tem que entender e entender. Também o que o CFOPE lhe usem oi 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 a formação. onde a capacidade de fazer o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o mercado de trabalho. Por exemplo, essa estratégia é a nossa proposta, mas o programa é o Estadio Nacional. O Estadio Nacional é o 2019, mas agora, para fazer o jovem para fazer o formação, o certificado, que é uma oportunidade da universidade, que é o que está no serviço, que não participa da formação, o ensinio é o que ele dá a oportunidade do Estadio Nacional. O Estadio Nacional é a própria oportunidade. A R costa de estudar o Estado. O Estado, o Samba Curso de Coreia. O montante dolar americano tem um salão de Ressin Hadt na jovem que contribui Falei Osam para Estado, o montante Tocan Hatnulu Resintolu Liu, incluimos jovens e a Austrália. Contribui taxa para Estado, Hamutuk Tocan Hatnulu Resintitu. Timurão e B. Daudaone, C. Serviço e a Austrália, Hamutuk e Marijunida Atusia, Sanul Resintolu no Trabalhador Sira e Iha Correia Daudaone, Hamutuk Atuslima Sanul Resinlima. Equipa Cobertura, Jemen.